Para o mundo ser perfeito Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Eu que sou da mesma raça, não venho cá por desgraça Nem para beber carrascão Venho neste fado amigo, falar-vos do povo antigo Rei do fado por condão Até o rei é um fado, lembra-sado tanta vez Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Para Deus agradecer, quando sei dizer É obrigado dizer-se Eu fado não faço tão guerra Porque Deus quer e o na terra Enquanto houver português Até o rei é um fado, lembra-sado tanta vez Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Até o rei é um fado, lembra-sado tanta vez Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Não ia só por ser rei, mas sim por ser português Não ia só por ser português Não ia só por ser português Não ia só por ser português A CIDADE NO BRASIL